Fala pessoal, beleza? Olha só, hoje eu tô melhor, graças a Deus, e aí como é que vocês estão? Todo mundo na paz? Todo mundo bem? Espero que sim, viu? Hoje tô passando aqui pra falar com vocês sobre uma coisa muito boa, uma coisa muito top mesmo. Inclusive, eu vou até ver se eu acho mais uma aqui. Espere aí só um minuto, deixa eu ver aqui se aqui tem mais outra. Tomara que tenha. O que que é isso? Não, não sei se tem mais. É, infelizmente aqui eu não tô tendo. Não tô tendo mais ali não, mas se eu tivesse mais eu ia fazer aqui um lançamento pra vocês, que é o seguinte, gente. Muita gente tá deixando de ganhar um dinheiro e jogando fora. É, muita gente tá deixando de ganhar uma grana e jogando dinheiro fora. Sabe como? Tem uma opção que você pode tá ganhando um extra sempre que você pedir a sua nota fiscal, né? Você pede sua nota fiscal? Quando você, por exemplo, abastece o carro, você pede a nota fiscal? Tem gente que pede pra poder fazer o lançamento, dar baixa, né? Ou então apresentar pro patrão, alguma coisa do tipo, né? Tudo isso aí às vezes a pessoa pede, mas às vezes não, né? E às vezes deixa lá no posto, às vezes você vai no supermercado, faz uma compra enorme, paga, né? E a notinha vem na sacola e às vezes chega em casa e você joga fora, né? Pode ter mesmo tá aí, guardado na sua gaveta, uma compra recente que você fez. E com essa nota você pode ganhar uma grana nesse exato momento. Se você tá aí na sua casa assistindo esse vídeo e tá com a notinha, essas notinhas, ó. As notinhas, essas notinhas de pagamento que você já pagou as coisas. Observa que aqui embaixo tem o QR Code, pagamento. Ó, QR Code. Isso aqui, gente, é dinheiro. Você vai fazer, sabe o quê? A mesma coisa que eu fiz. Eu baixei aqui, ó, o aplicativo Melios, que tá aqui na descrição desse vídeo. Clica aí, baixa e instala. Lancei algumas notinhas. E essas notinhas hoje, só pra você ter uma noção, ó o que que gerou aqui pra mim, ó. Olha lá em cima. Gerou 157 reais. Isso aqui, umas notinhas. Minha, minha, teve notinha de Débora, uma nota mesmo que ela fez compra do supermercado. Ela tava com essa nota lá e ela pegou e... Eu falei com ela em relação a isso, ela pegou e me deu a notinha. Peguei e fui lá ali o QR Code, já pagou mesmo. Bom, você acredita que vários itens lá do supermercado tava junto da lista de cashback do Melios? Então, muitas vezes, você vai comprar alguma coisa no supermercado, faz parte lá da lista. Então, automaticamente, você ganha cashback por isso. Você vai baixar o aplicativo, tá na descrição desse vídeo, certo? E aqui embaixo, tem aqui, ó, nota. Quando você clica em notas, vai abrir essa outra parte aqui, certo? Onde aqui embaixo tem vários itens com cashback. Ou seja, tudo que você paga, vai voltar isso aí pra você de volta, ó. 20%, quanto tem ali mais? 5%, 10%, tá vendo aí? De cashback. Olha que legal. E é muita coisa, gente. É muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E é só do supermercado? Não. Tem vários outros lugares que você vai comprar e também vai ter a questão aí do cashback, né? Então, tudo que você comprar, pede a nota fiscal, né? Agora, se você for mais esperto ainda, tiver paciência, quer realmente cashback em tudo, vai no supermercado comprar as coisas e já vai com o celular na mão com os itens que tem cashback tudo aqui. O supermercado, ele não vai te dar o cashback. Ele não vai te dar esse desconto. Ele não vai te devolver esse dinheiro. Mas aí, como ele faz parte da nota fiscal, o que que acontece? Quando você lê o R-code, que é o valor, você vai pagar a nota, só que você já pagou no supermercado, automaticamente, na hora que você lê, vai constar os itens que já tá na lista lá do Mélios e automaticamente o Mélios vai te dar o cashback. Que maravilha, né? Então, tem coisa aqui, gente, que tem até 50% de cashback. Então, tem muita coisa bacana. Tá certo? Então, quem tem paciência de ficar olhando um a um, né? procurando e tal, né? Aí você vai, cara, no final das contas, você vai fazer uma economia muito grande, né? E não é só produtos de alimento, né? Também no produto de limpeza também. Vários produtos de limpeza também tem cashback, certo? Doces e sobremesas também tem. Vários e vários também, né? Deixa eu ver aqui. Frios. Os frios também tem. Frios e laticínio também tem cashback. Matinais também tem cashback. Muitos, 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 muitos. Suplementos e vitamina também tem cashback. Em cima, assim, tem as opções. Você pode ir clicando e dar uma olhada. Bebidas. Vamos ver as bebidas. Bebida também tem cashback, né? Tem aí no trem, no trem control, baumilha, 30% de cashback. Olha que legal. Então imagina o tanto de coisa que a gente compra, né? Tem aqui, nossa, gente, tem bastante coisa. E, ó, área pet. Área pet, gente. Aqui tem também, ó, cashback na área pet, gente. O pessoal gosta de comprar aí, ó, ração. Gosta de comprar aí também petisco pra cachorro. Bicho, nossa. Olha essa ração aqui de baixo mesmo, que essa aqui é pra gato, ó. 10% de cashback, né? Olha aí que legal, né? Então também tem na área pet, gente. Também tem na área pet, né? Então fique esperto em relação a tudo isso, né? E qualquer outra coisa que você for comprando, lança lá também, que pode gerar cashback, né? Faça dessa forma, que eu falo com vocês a verdade, que no final das contas, vai ser bom demais da conta. Melhor do que simplesmente você pagar suas coisas no supermercado. e ficar aí simplesmente com a nota jogada em qualquer canto. Aproveita agora que você assistiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, caso você não sabia disso, né? Dá uma olhadinha em relação a isso, porque dessa forma, gerando o cashback, faça o cadastro bonitinho, tudo certinho, que aí você pode até fazer PIX. Fazendo o PIX, você pode estar gastando o seu cashback. Ou seja, você foi no supermercado, comprou bastante coisa, lançou o R-code, que é R-code, gerou cashback, depois você vai lá, compra de novo e paga com o PIX, usando o próprio cashback. Olha que legal, né? Inclusive mesmo, tem aqui mais 97, e 7, parece em análise. Deixa eu ver aqui, isso é 97, 97 e 25 pendente. Olha lá, 97 e 25 pendente. Por quê? Porque eu lancei também a abastecida de carro, e passou, né? Só que aí eu tô vendo aqui, pra ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui, esse aqui ainda tá pendente ainda, né? Oxi! Como eu lancei o outro, tá pendente, não é 97 não, tá pendente, é 117, abri aqui agora, olha aqui ó, 117 e 25, olha lá embaixo, não sei se tá dando pra ver, mas 117 e 25, né? Aqui embaixo tem os bônus pendentes, olha lá, os bônus pendentes, tá vendo? Então isso aqui é muito bom. Ui, 20 conto? Ó, tem 20 conto ali. Ah tá, tem isso também. Cada um, por exemplo, vocês que tá acompanhando, por exemplo, que pegar o link, você, a partir do momento que você instalar, você vai ter um link, você manda pra qualquer amigo, cara, assim que ele ativar, tudo bonitinho, estiver usando, ganhando os cashback dele, você vai ganhar 20 reais também. Olha que maravilha, né? Então sim, caminho que seu aí, que por exemplo, instalar o aplicativo, eles vão usar as notas pra poder ganhar cashback, você ganha 20 reais. Então olha que maravilha, bom demais, né gente? Olha aqui ó, no, cara, que top, velho, que top, que top, tô olhando aqui ó, 15 cont, 8 reais, 72 reais, isso tudo aqui, cashback de coisa que tava em nota, olha que coisa maravilhosa, tudo aprovado, olha que lindo, que lindo, que lindo. Agora, quem por exemplo, não mexe com nada disso, né? O que que acontece? Aí pode indicar pra alguém, né? Aí fica pendente, tem aqui ó, bônus pendente, esse aqui é referente, a bônus por indicar amigo, é o primeiro, tá vendo? Esse ainda tá pendente ainda, então você que tá acompanhando aí, você que vai clicar, você que, né, vai tá instalando, automaticamente aí vai tá ajudando também o canal com 20 reais, né? Você que instalar, fazer seu cadastro bonitinho, aí você vai lançar aí as notinhas que você tiver aí, por exemplo, coisa que você comprou no supermercado, vai, vim aí no comentário e comenta aí quanto que gerou de cashback pra você, comenta aí, pois é muito importante, pra mim aqui, hoje, né, gerou um valor bacana, cara, hoje, eu gostei muito em relação a isso, né, gostei muito mesmo, muito mesmo, gerou um valor top, né, eu achei muito da hora, e ainda tem coisa que ainda, pra poder tá liberando, né, tem duas notas que ainda, que ainda tá pendente, ainda 20 centavos, 20 centavos ainda, pendente, né, que legal, cara, achei muito interessante, muito interessante, mesmo, 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 beleza, aí, quando tá lá o saldo, né, tem lá o saldo de, de cashback, aí você vem e clica em resgatar, aí você pode resgatar pra fazer alguma compra, ou então, né, deixar lá na sua conta mesmo, eu só resgatei e deixei ali na compra, tô esperando agora esse 117,25 ficar disponível, pra mim clicar também em resgatar, aí vai ser 157, mais 117, né, caramba, moço, tá doido isso aí assim, no estralho de dedo, bom demais, né, então espero que vocês tenham gostado, dessa dica, testa aí, ok, comenta aí nos comentários, em relação, as notinhas das compras que vocês fizeram no supermercado, que vocês lançaram, quanto que gerou, comenta aí pro pessoal ver, né, em relação a isso, e as próximas compras, não joga a nota fora não, tá bom, e também peça a nota, né, nos outros estabelecimentos que você fizer as compras e tal, fala, não, eu quero a nota fiscal, beleza, aí você vai pegar a nota fiscal, com R-code, né, o que é R-code, aí você pode estar usando, pra poder ganhar um cashback em cima, principalmente, se os produtos estiverem aí na lista, tudo certinho, tá certo, então é isso, fiquem todos com Deus, mete um like, espero que vocês tenham gostado dessa dica, e até o próximo vídeo, tô aguardando seu comentário aí, tamo junto!